Oferecimento The Might Quest for Epic Loots, um hack and slash gratuito de PC. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área. E, tipo, não preciso nem apresentar quem tá aqui do meu lado, o zangado tá se abaixando pra tentar fingir que ele é mais alto que eu, porque não é tão mais alto assim. Não é tão mais alto assim. Você que pergunta, cara, esse aqui é um dos poucos que eu tenho contato no YouTube. Muita gente fica perguntando, por que será? Tipo, Guilherme Gamer, você não fala com ninguém do YouTube e tal? Eu falo com ele, né? Por que você acha que perguntam tanto isso? Porque eu peguei a Pathy. Hã? Eu peguei a Pathy. A Pathy, exatamente. Como é que foi pra você fazer essa participação no Nerd Noob? Foi muito interessante, os meus dois segundos de participação, assim, foi o meu auge da minha vida no YouTube, assim, nesses quatro anos. A minha participação, olhando pra câmera, tá vendo? Seriedade. Profissa. Seriedade, ó. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Participar do Nerd Noob, que é a coisa mais foda do YouTube. Nerd quê? E o Nob. Nob? Porra, Zangado, Nob? Nob? Nob, 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 Nob? Mostra aí o trechinho. Pathy, a gente não pode deixar esse cara te levar. Esse cara é meu marido e ele é perigoso. Tá, ó, ele pode ser seu marido, pode ser perigoso, mas vou falar, se esse cara forçar a barra pra ficar arregado aqui, alguém vai se entender feio com ele. Boa sorte. Entra! Dá licença, jovens, que eu vim aqui buscar minha libélula. Zangado, o que você tá achando aqui da feira? Tipo, você já tinha vindo no ano passado? Tipo, rolou um boato que você tava aqui, mas você não tava aqui no ano passado. Não, não tava. Tipo, tinha um molequinho no ano passado que tava com a máscara do Zangado? Tipo, metade da sua altura. Não, falaram pra mim que tinha uns andando até com capa, mas não, eu não vim, é a primeira vez que eu tô vindo mesmo aqui. E eu andei em poucos estandes ainda, eu experimentei o Castlevania Novo, você chegou a jogar lá? O Castlevania Novo? Que nem. Tá foda, velho. Pô, desculpa, tá massa, velho. Joguei o PES 2014, vim aqui no estande do LOL, joguei alguns jogos aqui desenvolvidos no Brasil mesmo, no estande ali, e eu tô querendo jogar o Black Flag. A gente conversou aqui agorinha, não tem o Hot Dogs pra testar, você me disse, infelizmente. Não tem o The Witcher 3, que eu também tava procurando o The Witcher 3. Não tem o Metal Gear 5. É estranho, né? A Konami não montou o estande dela esse ano, teve alguns problemas, e aí alguns jogos que eu tava querendo ver acabaram não aparecendo aqui. Mas, cara, a estrutura disso aqui é linda. Hoje é dia da... Eu tô levantando a minha máscara aqui. O olho dele tava quase, tipo... Tô derretendo. Hoje é o dia de imprensa, então tá bem mais tranquilo, né? Do que amanhã que vai ser o caos. Então tá bem de boa pra andar e pra aproveitar. Tem o assédio, tem as pessoas que vêm falar com a gente, mas são bem menos pessoas, né? Que pagaram mais pra poder vir aqui e ter esse acesso. Mas tá ótimo, cara. Tá bonito. Tá fugindo de mim, estando pra trás? Tô, tô com medo. É pra cá. E você, nos próximos dias, você vai estar aqui também, tipo, com máscara ou a paisana? Não, infelizmente. Eu, amanhã, eu vou estar aqui, mas eu vou estar num estande só pra receber a galera. Eu não sei como é que você vai conseguir andar, velho. Porque você não vai... Agora... A gente se vira. É, você vai se virar. Mas vai ser complicado. Eu vou ficar só num estande pra receber a galera por duas, três horas. E o que eu tiver que aproveitar da VGS tem que ser agora, até as oito horas. Então, beleza. Eu vou deixar você se aproveitar aí. Valeu, tio Zangs. Obrigado. Até a próxima. E manda aí um recado pra galera que tá assistindo. Diz o seu canal aí que ninguém conhece. É, pra quem não conhece o meu canal é youtube.com.br. O melhor canal que tem no YouTube é o canal do Guilherme Gamer. Você vê o meu não, o meu é ruim. Pede joinha. Dá like nesse vídeo, o favorito, pra ele ir pra home. Fazer um favor, se possível, né? E você curte jogo de plataforma? Não deixe de conferir então Rayman Legends. Ele tem visuais criativos demais, com uma variedade enorme. Desde cenários mais sombrios, a outros totalmente coloridos. E o nível de dificuldade, com certeza, vai agradar muita gente. Lembrando que ele já tá à venda. Oferecimento Moto Heroes. Adrenalina e velocidade na palma da sua mão.